Olá meus web espectadores começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo pessoal vamos jogar mais uma hack aí de Super Mario World Unforgiven Tower 2022 Easy Dificult Easy Dificult ele é o desenvolvedor da hack embora a hack esteja lá no Super Mario World Central como dificuldade difícil né padrão difícil embora a gente não deve levar muito isso em consideração porque às vezes diz que é fácil e é difícil às vezes diz que é difícil e é mais ou menos às vezes diz que é mais ou menos e é fácil então é que eles utilizam lá não dá para entender direito mas enfim vamos lá então tá aí ó a torre foi recentemente localizada hum eu não sei como o Bowser não está morto Luigi então vamos lá andar 1 o arquivo ele está como Unforgiven Tower 2 não sei se é alguma talvez seja alguma continuação mas se for uma hack boa a gente pode até procurar depois a 1 se for o caso beleza beleza vamos ali já me dei mal aqui já me dei mal aqui olha ela jogou diferente aqui os ossos e tá nós eita ah rapaz do céu vamos lá tentar de novo é a forma de morrer ele é um pouco diferente né das original o caveirinha sai daí do meu caminho que eu quero passar por favor nossa cara pelo jeito que eu tô vendo é difícil mesmo hein e já na primeira fase que a gente já tá meio que dando aquela apanhadinha básica será que essa vai ser difícil mesmo como tá lá deixa eu ver aqui tá pegar um embalo aqui né olha só um rapaz eu tô vendo aqui que a gente vai ter que usar o save state com mais frequência olha só isso não vai ficar naquela mesma miss eu não vou conseguir mostrar o jogo para vocês vocês vão perder o tempo então para que isso não aconteça eu vou usar aqui o save state mas não porque eu sou ruim tá porque é a primeira vez que eu tô jogando longe de mim ser ruim ai acho que tá de brincadeira a aqui pelo ele tem um walt jump também pelo jeito aqui eu vou ter que sair daqui Rapaz! Isso aqui tá difícil pra caramba, hein? Você tá doido? Olha só, cara. Vai pra lá, coisa feia. Bom, espero que agora não volte. Aí. Tem que ter uma paciência de joar aqui, hein? Isso porque é a primeira fase ainda. Imagina a hora que tiver mais pra frente, né? Meia fase. Beleza. A gente já começou no castelo também. Nossa! Já não basta jogar um osso. Tem que jogar três de uma vez só. Deixa eu sair daqui antes que... Aquele ser muito louco. Deixa eu ver aqui. Beleza. Cai, 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 cai. Aí. Isso mesmo. É, eu sabia que isso ia acontecer, hein? Ah, tá. É que eu fiz errado. Vamos ver se eu consigo matar antes aquela tartaruga. E... Ah, você vai de brincadeira, mano. Vamos voltando. Vem, tartaruga. Cadê você? Vem, tartaruga. Cadê você? Vem, tartaruga. Beleza. Ué. Ah, capaz que aconteceu isso. Não, vou voltar. Ah, vou... Poxa, não deixa eu jogar em paz. Morra. Infeliz. Mas sempre volta. Agora não voltou. Deixa eu dar um save aqui de novo. Eu acho que a gente vai ter que... Ah, eu não vi os spins ali em cima. Porra. É difícil manter vivo aqui. E... Digamos que essa foi meio sem querer. Isso, vai, joga a gosto de mim e vem voltar de novo. Tá, beleza. Como é que eu vou pular lá em cima? Isso responde a minha pergunta. Mais um save aqui. E cumprida a fase, ainda nem difícil, ainda cumprida. Você tá doido. Imagina se fosse pra passar tudo isso daqui sem save state, cara. É legalzinho até, mas é muito difícil. Primeira. Passamos. Beleza, não quero nem salvar. Depois de tanto save state. Andar 2. Vamos lá. Cê tá doido. Olha isso aqui, velho. Pessoal, foi ótimo fazer esse vídeo com vocês. Vamos ficando por aqui. Até o próximo. Tchau, tchau.